Música De madrugada, na hora que o garo canta Eu acordo me levando um pouquinho pra trabalhar Vou procurar pra tirar leite da vaca Mas nem sempre a malvada comigo quer cooperar Só corte o barulho e tá durando a chifrada Fogando pro meu lado, ele não ia acertar Só tem de banda, folhante pra todo lado Mas quando eu pulei ia seca Ai, ai, ô, iô, e o bichão quer me acertar Ai, ai, ô, iô, eu não posso mais saltar Ai, ai, ô, iô, e o bichão quer me acertar Ai, ai, ô, iô, não posso mais saltar Música 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 Ai, oh, 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 me deixaram peladão Ai, ah, oh, 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 mas foi lá no quiladão Fim do pegueiro, fui a de bananeira E saí numa carreira sem olhar pra nenhum lado Deidei de cara com a filó e de abrado Foi me dando uma sorada, me deixou todo quebrado A criançada fez aquela confusão Me fizeram gozação e eu fiquei envergonhado Eu fui do eco, o pneu tava furado Eu troquei mais a partida Ai, ai, oh, oh, o bichão não quis pegar Ai, ai, oh, oh, mas foi dia de azar Ai, ai, oh, oh, o bichão não quis pegar Ai, ai, oh, oh, mas foi dia de azar